Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direção Retro. Quero agradecer a vocês que têm aberto as portas da sua casa pra fazer uma viagem com a gente de volta ao passado. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que traz o passado de presente. Hoje o programa está pra lá de especial e no quadro Fênix nós vamos mostrar o início de uma restauração de um Lincoln Zephyr ano 1939, é isso mesmo. Você vai conferir também no quadro Entrevista com Jair Bueno vai conhecer um Chevette 1979 muito vigoroso que foi preparado lá na Automecânica Borborema. Confere também no quadro Celeiro. Hoje nós vamos conhecer a loja Zafira Multimarcas que compra, vende e aluga também autos antigos. Exatamente, Vivi. Passando aqui pela Avenida Atlântica, não pude deixar de parar. Confira já já. No quadro Fundo do Baú, nós vamos dar uma paradinha pra um café, pra um lanche, em um Diplomata 330, ano 1962, o conhecido Burger Bus. Exatamente, Vivi. Passamos aqui na Humberto de Campos e detectamos algo diferente. Paramos para um café aqui no Burger Bus. Tudo isso no Direção Retro que começa agora. Não sai daí, eu volto já. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. E não saia daí, o programa Direção Retro volta já. Eu quero falar com você que gosta de antiguidades. Já pensou em ter uma delas dentro da sua casa? É isso mesmo. O Mundo Retro traz de volta a você essa oportunidade de ter itens de antigo mobília. É isso mesmo. Tem uma pessoa que é especialista nesse assunto. Basta você entrar no site e adquirir uma dessas peças. Inclusive, o cenário do Direção Retro tem peças que estão à disposição nesse site. Você pode adquiri-las e ter a sua casa com um ar um tanto retrô. Entre, acesse o site agora. www.aespecialistecomtmudo.com Vou repetir mais uma vez. www.aespecialistecomtmudo.com ALC Restauração, Peças e Serviços Rua Andradina 794 ALCCarro arroba hotmail.com Ingecarbo Kits para carburadores e injeção eletrônica www.ingcarbo.com.br 11 4224 4660 O Direção Retro não é só para quem gosta do mundo retrô. Quem vive nessa era. É para quem gosta também da era digital. É isso mesmo. Nós estamos no canal no YouTube e também no Facebook. Então, gente, curta a nossa página. É facebook.com barra Direção Retro ou assista a todos os nossos programas que já foram exibidos no canal do YouTube. Também Direção Retro. Eu estou esperando a sua curtida e também compartilhe o nosso programa. Vai ser muito legal a sua participação. Café Peças Peças e acessórios para fuscas e derivados. Telefone 20 24 4677 Visite nossa loja virtual www.caferpeças.com.br Aliança Restauração Restauração e Confecção de Peças 11 4475 6364 ABC Inspeção Veicular e Capacitação Produtos Perigosos GNV Sinistro Avenida dos Estados 6039 44610370 Não devo pra ninguém Tá velho, mas não pago Que bom que você está conosco. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Direção Retro. Agora é o segundo bloco e sempre no segundo bloco nós começamos com o quadro Fênix. Hoje nós demos uma rápida paradinha na Artesanalto pra conferir ali uma obra de arte do Cizinho. Confere agora. Olá amigos voltamos aqui pro Cantinho do Céu exatamente estamos aqui com o Narciso da Artesanalto e dá uma olhada aqui no fundo a maneira que o artista trabalha ou seja uma martelada na chapa um mergulho na piscina mas é exatamente assim que o trabalho sai muito bem feito. Eu vi fotos e vim conferir uma obra que o Narciso está executando aqui. Narciso obrigado por você receber a gente que carro é esse que você está trabalhando? Então estou fazendo esse carro aqui ele é um Lincoln 39 Lincoln Zephyr é é um carro de de época né um carro antigo certo agora agora veja bem eu 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 realmente vim aqui porque eu sou curioso quero mostrar exatamente um trabalho bem feito você pegou um carro que parece que realmente você tem muito trabalho em cima desse carro né teve que ter tem que ter uma certa coragem pra pra levar esse projeto adiante né é a maioria desses carros aí se encontra num estado bem ruim né e é uns projetos que demoram né um carro que vai ficar aí por volta de de um ano um ano e meio pra gente conseguir deixar essa carroceria toda direitinho né pra poder pintar ele né é pelo que eu vi o Narciso muita coisa teve que moldar de novo desenhar e isso é que eu falo que realmente é um trabalho artístico né é aí já entra parte de daquela tal de funilaria artesanal né que é fazer as peças praticamente feitas tudo a mão né e aí a gente vai fazendo os moldezinhos de papelão vai cortando as chapas e vai dando forma no carro né como que foi feito na época né com as prensas antigas tudo né eu acho que é assim certo realmente pelo que a gente viu aqui é um trabalho que requer muita paciência e muita habilidade e pelo que vi parece que que ele tem bastante e numa outra oportunidade voltaremos aqui ok Narciso pra mostrar mais uma parte desse seu trabalho é sim é legal porque aí a pessoa vai podendo ver o negócio transformando né como ele era né como ele foi pego e como ele tá ficando e como ele vai ficar futuramente é legal acompanhar o projeto é bacana isso valeu Narciso muitíssimo obrigado muito obrigado mesmo e agora é com você Vivi é um pequeno que eu escrevi você pode querer cantar nota por nota não se preocupe seja feliz pra realizar gente uma empreitada como essa realmente tem que ter dom e tem que ter muita paciência por isso toda a equipe aqui do Direção Retro admira o Cizinho e nós queremos te parabenizar e mandar um abraço especial pra você obrigada por participar do quadro Fênix e pra vocês que assistem o Direção Retro e querem conhecer esse ateliê fica em Ribeirão Pires anota o telefone que é fácil o contato viu o código é 11 São Paulo né 48239085 obrigada pela sua participação mais uma vez Cizinho e agora nós vamos para o quadro Entrevista com Jair Bueno o que será que o Jair preparou pra gente hoje hein bom o Jair Bueno foi conferir um Chevette maravilhoso que foi preparado pelo Davi Fernandes gente dá uma olhada nesse carro como ele ficou bonito Olá amigos programa Direção Retro hoje mudando de ares hoje nós estamos aqui pro lado do Ipiranga e viemos visitar Davi Fernandes Olá Davi como é que vai tudo bom tudo graças a Deus tudo bem na verdade o motivo da nossa visita a nossa visita tem um motivo especial ou seja é esse Chevette aqui que o Davi preparou e que realmente já há algum tempo ele me fala desse carro que o carro é um carro super especial né ele é mecânico e nós vamos conversar com ele agora sobre esse Chevette 79 certo um Chevette 79 que tem um motor motor AP 1.8 e quatro pistão forjado porque ele é turbinado né então tem que usar pistão forjado porque se não usar os pistões forjados o motor não vai aguentar certo fora isso para esse carro ficar um carro forte e bom nós colocamos um câmbio do Opala seis cilindros cinco marchas e um diferencial do Maverick V8 na traseira certo agora você fez com que um Chevette ganhasse mais força ficasse mais valente e andasse muito mais com isso certo e para parar para parar freio a disco nas quatro rodas colocamos disco na frente disco na traseira um hidrováculo maior um hidrováculo mais forte para ter um freio perfeito certo e na traseira em vez de mola normal colocamos fecho de mola porque é um diferencial do Maverick V8 e cem quilos de cada lado na traseira de peso para dar estabilidade no carro se não não daria estabilidade não adianta você ter um carro que anda e não breca e não tem estabilidade então é um carrinho ótimo bom pelo menos se ele não entende ele enrola bem na verdade o Davi é mecânico desde 30 anos há mais de 30 anos então a pessoa que realmente conhece o que está falando é proprietário aqui da auto mecânica Borborema essa Borborema existe desde 1978 quer dizer eu aprendi a profissão nessa oficina que era do meu cunhado que era do meu cunhado e hoje eu sou o dono certo então já faz 35 anos que eu trabalho pois é pessoal conforme vocês viram nós mostramos que esse chevette realmente é diferenciado a partir de que ele tem um fecho de mola na traseira que não é nada comum né Davi isso fecho de mola traseira justamente para colocar o diferencial V8 porque sem o fecho de mola não aguenta aí estoura tudo então tivemos que adaptar um fecho de mola na traseira ok mas o Davi não está sozinho não não é só a parte de mecânica aqui ao meu lado o Marinho que é o responsável por essa parte da restauração da parte de lata de pintura é isso? funilaria pintura em geral nós fazemos de carros novos fizemos também muito de carros antigos né o último foi um um Chevrolet 54 agora nós estamos mexendo com dois Fusca 73 também ou seja pode trazer o velhinho para cá que não tem problema nenhum não tem problema nenhum seja o velhinho seja o novo a gente está mexendo a gente mexe com qualquer coisa se conseguir estacionar um avião e um helicóptero aqui também a gente faz também nossa os caras são fera agora dá o telefone e o endereço bom o telefone daqui é 5061-2989 o endereço é rua Dom Bernardo Nogueira número 238 e o nosso e-mail é borborema underline oficina arroba ig.com.br pois é para o pessoal do ABC vale frisar que esse endereço é São Paulo bairro Ipiranga né é Vila Gomercindo Vila Gomercindo bem pertinho da Imigrantes ok agora é com você Vivi muito obrigada Davi pela sua participação aqui no quadro entrevista com Jair Bueno e por falar em Jair Bueno ele estava assim bem à vontade nessa entrevista né sabe por que gente porque o Davi é um velho amigo nosso aqui de toda a nossa equipe e ele também é o responsável aí pela manutenção da nossa viatura do Direção Retro então a gente agradece e parabeniza também o Jair Bueno por mais uma entrevista eu quero chamar a sua atenção você que gosta do Direção Retro e quer nos assistir nas redes sociais ó Facebook Youtube barra Direção Retro é o nosso contato viu faz contato com a gente vai ser bacana eu vou para um rápido intervalo e na sequência eu volto com o terceiro e último bloco do Direção de hoje não sai daí está imperdível eu quero falar com você que gosta de antiguidades já pensou em ter uma delas dentro da sua casa é isso mesmo o Mundo Retro traz de volta a você essa oportunidade de ter itens de antigo mobília é isso mesmo tem uma pessoa que é especialista nesse assunto basta você entrar no site e adquirir uma dessas peças inclusive o cenário do Direção Retro tem peças que estão à disposição nesse site você pode adquiri-las e ter a sua casa com um ar um tanto retrô entre acesse o site agora www.aespecialistecontemudo.com vou repetir mais uma vez www.aespecialiste.com garagem56 contato arroba garagem56.com.br 11 2355 5495 artesanalto www.artesanalto.com.br e o telefone 11 4823 9085 e não saia daí o programa Direção Retro volta já MS Restauração e Prestação de Serviços em Carburadores 11 4367 30 34 97383 8116 ALC Restauração Peças e Serviços Rua Andradina 794 alccarro arroba hotmail ponto com Ingecarbo Kits para carburadores e injeção eletrônica www.ingcarbo.com.br 11 4224 4660 Olá amigos eu sou Jair Bueno do programa Direção Retro se você é organizador de eventos automotivos de automóveis antigos entre em contato conosco teremos imenso prazer em cobrir o seu evento quanto ao nosso contato está aqui abaixo aguardamos o seu contato Café Peças Peças e acessórios para fuscas e derivados telefone 20 24 4677 Visite nossa loja virtual www.caferpeças.com.br Aliança Restauração Restauração e Confecção de Peças 11 4475 6364 ABC Inspeção Veicular e Capacitação Produtos Perigosos GNV Sinistro Avenida dos Estados 6039 4461 0370 Bom, como já é de costume no terceiro bloco do Direção Retro a gente sempre manda aquele abraço especial aquele oi pra quem tá aí do outro lado da telinha né? Hoje o nosso abraço vai para todos os antigos mobilistas que se reúnem todos os meses no encontro da fundação então sintam-se abraçados beijados aqui por nós por toda a equipe do programa Direção Retro Muito obrigada também por estarem participando e assistindo ao nosso programa viu? A participação de vocês é muito importante Bom, quadro celeiro e hoje no quadro celeiro nós vamos mostrar um lugar especial é isso mesmo pra quem circula ali na Avenida Atlântica próximo ao número 880 em Santo André vai se deparar sabe com o que? Com a Zafira Multimarcas eu tenho certeza que vocês vão adorar essa loja tem tudo a ver com o nosso programa vocês vão conferir agora Olá amigos passando aqui pela Avenida Atlântica na altura do 880 um brilho me chamou a atenção e eu não poderia deixar de parar e registrar aqui ou seja nós estávamos passando em frente da Zafira Multimarcas que na verdade trabalha com automóveis antigos inclusive com locação locação pra casamento eventos N coisas no antigo mobilismo clássicos o foco hoje da Zafira são os clássicos Carlos você está nesse endereço há quanto tempo? Há 12 anos Puxa então você realmente já é bem conhecido aqui né você me falou de um Olds 66 que é um carro muito especial me fala um pouco desse carro e depois nós vamos mostrar as imagens esse é um carro ícone do Cadillac tração dianteira um carro grande foi o pioneiro na tração dianteira então ele é um carro V8 com motor 7.4 litros com tração dianteira foi o ícone da indústria americana que eles tentaram mudar a tração pra eles e foi o primeiro desse modelo certo esse carro realmente é muito raro eu particularmente não conhecia conhecia aqui e tem também a história do Galaxy 7.4 me conta esse Galaxy é uma pra quem gosta de Galaxy de qualquer carro antigo mas esse em específico foi o último carro leiloado da frota dos antigos foi leiloado em 1990 tem o edital aqui do Fernando Collor que tirou renovou a frota dos carros governamentais esse era do exército brasileiro e tem o edital dele de 200 carros ele foi o único Galaxy tirado já o carro era em 90 agora era em 74 estava na frota ainda e está está conosco aqui e hoje a gente faz casamento eventos com ele é um carro bem exclusivo certo eu vou fazer uma pergunta mas acho que eu já sei a resposta esse carro está à venda também não? vende vende tem todos tem tem algum valor mas a princípio não nesse caso não mas depende da proposta a gente acaba negociando sim certo pessoal realmente eu passando aqui eu vi Mustang Aldis Fusca Alemão o Chevrolet o caminho que está aqui atrás da gente realmente vale a pena visitar você quer passar o seu endereço ou o seu site telefone? sim sim Avenida Atlântica 880 Valparaíso Santo André telefone 4425 7755 e o principal o site zafiramultimarcas.com.br zafira com dois F's pois é pessoal zafira com dois F's vale a pena conferir eu passei e não pude deixar de parar agora é com você Vivi gostaram da loja? realmente uma loja especial que tem tudo a ver com Direção Retro porque lá eles trabalham com carros antigos e isso é muito bacana ó fique atento ao endereço Avenida Atlântica próximo ao número 880 em Santo André lindos carros né eu particularmente gostei gente muito daquele Mustang branco maravilhoso com aquelas faixas azuis assim ó lindo hein daqui mesmo agora nós vamos ao último quadro do Direção Retro que é o quadro fundo do baú e olha no fundo do baú o de hoje está especial viu nós vamos dar uma paradinha rápida para um lanche para um café em um local super inusitado é o Burger Bus é isso mesmo você vai conhecer esse local diferenciado antigo e também apetitoso no Direção Retro agora Olá amigos hoje estamos numa viagem diferente nós estamos visitando o Bus Burger vamos dar uma paradinha para um lanche Pois é pessoal nosso rolê paramos aqui para um café e detectamos aqui este Bus Burger Bus Burger Bus algo diferente muito inusitado e viemos conhecer os proprietários que são o casal Rosemari Rosemari e Vladimir é isso? Exato Vladimir há quanto tempo você tem esse comércio e como surgiu a ideia de transformar um ônibus numa lanchonete? Olha eu tenho esse comércio há oito meses e a ideia surgiu não só minha como do tio meu também que é parceiro meu aqui e ele tinha esse ônibus parado no interior a princípio nós íamos colocado um trailer aí ele sugeriu essa ideia trouxemos esse ônibus do interior e aqui na empresa aqui modificamos ele passamos ele para uma lanchonete certo esse ônibus é um diplomata ano oito meia é um diplomata 330 exato agora uma pergunta que não quer calar você era motorista de ônibus foi motorista de ônibus e abraçou a lanchonete ônibus? não, não nunca fui motorista de ônibus bom, pelo que eu vejo você trabalha com a esposa casal que trabalha junto funciona bem viaja tranquilo? tranquilo trabalhando junto é muito melhor não tem que depender de uma terceira pessoa então na falta dele eu estou aqui na minha falta ele também então vale a pena o casal está junto e a lanchonete funciona de quando a quando o horário segunda a sábado das oito e meia às nove da noite e de sexta-feira a gente tem música ao vivo normalmente vai até onze horas da noite que é uma exceção aos domingos não trabalha ok e quando você montou como é que foi a tua expectativa porque pra você pelo que você teve que ser uma coisa diferente inusitada você não era do ramo não, não não era do ramo não a expectativa é grande foi fácil se adaptar está sendo fácil essa adaptação e mais o pessoal está gostando de viajar com vocês? eu acredito que sim que cada dia vem aumentando mais a nossa freguesia está indo bastante bem bem vamos dizer assim bem certo aqui é Humberto de Campos número 3.259 ao lado da CBC e da Transap Transportadores pois é pessoal então fica aí a dica quem estiver passando aqui pela Humberto de Campos para pra um cafezinho vem conhecer o Burger Bus agora é com você Vivi gostaram então desse ambiente o Burger Bus bacana né eu me comprometo aqui com toda a nossa equipe que um dia nós vamos visitar esse lugar aí a noitinha pra fazer um happy hour bem bacana tem tudo a ver com o nosso programa ai gente é uma peninha quando o Direção Retro tá chegando ao fim passa tão rápido e é tão gostoso o nosso encontro né pois é eu quero me despedir de vocês mas antes eu quero comentar que em breve nós teremos aqui uma banda de grande sucesso das antigas que é a banda Jet Blacks é isso mesmo em breve eles estarão participando aqui no Direção Retro eu tenho certeza que vocês vão adorar vamos as nossas redes sociais pra gente manter contato então olha pra assistir os nossos vídeos todos eles todos os nossos programas estão no canal no Youtube barra Direção Retro e no Facebook você fica por dentro de tudo curte as nossas fotos compartilha também fica por dentro das novidades é facebook.com barra Direção Retro nós temos um e-mail pra você mandar sugestões de pauta coisas interessantes também é contato programa retrô arroba hotmail.com eu me despeço aqui programa Direção vai ficando por aqui mas nós temos um encontro marcado viu no próximo programa eu espero você pra nós voltarmos ao passado com muita com muito saudosismo no coração desejo a vocês um ótimo dia fiquem com Deus um beijo até o próximo programa tchau tchau meu carro é antigo e é um problema todo mundo olha assustado não devo pra ninguém tá velho mas tá pago o freio não funciona tchau